Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A defesa intransigente da saúde e segurança da população dos Açores, em particular da Ilha Terceira, tem sido sempre uma prioridade desde o início do nosso mandato. E no seguimento do trabalho realizado, apresentamos esta proposta de alteração que permite não só assegurar a monitorização da água, o reforço do subsistema de abastecimento de água no Conselho da Praia da Vitória e o encerramento dos furos de captação que se encontram sob monitorização. É um passo decisivo neste processo e esperamos contar com o voto favorável de todas as bancadas. Esperamos ainda que nos acompanhem na aprovação do auxílio à legalização do bairro de Santa Rita, que apoia cerca de 100 famílias, na prorrogação do Programa Especial de Apoio Social na Ilha Terceira, na concretização da 2ª fase do subsistema presidencial de São Miguel e no acesso da Universidade dos Açores aos fundos europeus. Todas estas propostas são relevantes para a nossa região autónoma dos Açores. Mas, Srs. Deputados, eu não posso deixar de manifestar também aqui estranheza pelo facto do PSD apresentar apenas uma proposta referente aos Açores. Ficaram-se pelos anúncios e notícias. De facto, o exercício da atividade política deve corresponder a uma atitude coerente. As propostas anunciadas nos Açores deviam ser propostas apresentadas na Assembleia, mas não foi o caso. Convém ao PSD não se esquecer, aliás, como o Sr. Deputado Paulo Muniz recentemente referia aqui neste plenário, os açorianos, quando lhe confiaram o voto, confiaram na firme expectativa que os ia defender. Apester-se desta participação foi apester-se defender os açorianos e os Açores. Muito obrigada.